Entra na minha opinião quando ela tá evoluindo Ah, ali tá ele Isso é músicas pra drift e volumidez Fazendo rally de suzo que escudo, cabelo loiro e tato na cara Foco de neve, tempestade branca com minha vadia Tocando guitarra, pulando a lira da SKS Tiro seu cap e iludio sua mala Volto pro carro, engatinho de novo com minha vadia Contando minhas balas Bola no plant, corda de rap, eu aprendi a atirar Sete e meia, dois falo, não é nada do tipo Pá, 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 pá E tudo do trio vai passar no jornal Bota sua cara numa preta branca Minha mina é mais gostosa que a Seara Ela rebola, se você olhar ela saca na valha Recorda seu c**** Vai veneno que dragão de incomodo Vai poder ver com o sangue do local Vão tentar nos clicar no quadril branco Gênio do tipo de camaronara Vou comer ela e não vou deixar bala Eu tomo bala e fico normal Pente infinito, igual metas logo E se você não deita vai tomar rajada Fazendo rally de Suzuki Escudo Cabelo loiro e tato na cara Foco de neve, tempestade branca Com minha vadia tocando guitarra Pulando a mira da SKS Tiro seu cap e iludio sua mala Volto pro carro, engatinho de novo Com minha vadia contando minhas balas Fazendo rally de Suzuki Escudo Cabelo loiro e tato na cara Foco de neve, tempestade branca Com minha vadia tocando guitarra Pulando a mira da SKS Tiro seu cap e iludio sua mala Volto pro carro, engatinho de novo Com minha vadia contando minhas balas Cola branca Pena altas Pena aa Taיך Pena wolfPro E a mesma barra Muito bem Não O Acabama Luz Sua Seqüência que faz, cheira Firestone Ralado, mas o kit é Yokohama De carro quadrado com pouco mix, eu enfio o pé Eu sou Bakihama, eu faço drift, ela me ama Vou tirar foto, explodir sua lava Se o jogo é sujeira, eu sou Dalai Lama Poeira no olho, você não vê nada Eu vejo tudo, a cidade em coma Mentiras, mano, eu não escuto nada Telefone clonado, ela me chama Cavalo sem cela, ela pelada Eu tenho dois galão de pura bomba Engenhando lido, fodendo a massa Se ela te amasse, não tinha como Te dava primeiro e deixava marcar Falou da minha roupa, ela achou cinexo Soli com a sua roupa, eu achei sem graça Eu tenho mais ódio que o Talibã Eu e meus olhos te põem na mala Com pele de cobra, cumprindo o câmbio Só câmbio, desligo, você não me acha Agora tô só esperando a hora Procurando todas as peças que faltam Go Weems, Go Weems, Go Weems . 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